Quando a gente pensa no Hermes e a Renato em suas inúmeras esquetes e quadros, é óbvio que vem à cabeça também ali o grandioso Gilbrother. Ah, que saudade que eu sinto desse passadinho! E essa semana começamos com a triste notícia que o Eterno Away faleceu. Mas deixou uma centena de personagens que hoje viraram memes e que são muito utilizados por vários de nós aqui, criadores de conteúdo. Então pra relembrar os bons momentos que ele nos proporcionou, desde o Hermes e a Renato até o seu canal solo no YouTube, vamos relembrar os seus melhores personagens, os melhores momentos aí da sua história. MTV apresenta Hermes e a Renato. O Hermes e a Renato começaram como um drops na programação da MTV Brasil, e logo a gente saía repetindo, feito uns adolescente e louco, as falas mais esdrúxulas do melhor programa que a MTV já teve. Mas digamos que a coisa tomou um rumo diferente quando um doidão de Rastafari e dançando uns break louco apareceu do nada na introdução de um dos episódios dos caras. Daí pra frente foi só a classiqueira que nasceu com o Gil Brother no comando dos personagens, quem lembra da busca implacável do passarinho assassinado. Aí meu irmão, porra, sou malandro de rua, sou vagabundo, sou barulho. Calma rapazinho. Eu! Matarinho, mataram meu patarinho! Ah que saudade que eu tiro desse passarinho! Vou retalhar vocês todos! Eu vou ficar vocês todos em cadacinho! Pega ele estupi! Pega ele estupi! Teve aquela vez também em que o Auei morreu e nem no velório os caras deram sossego pro cara. E ele teve que ressuscitar de tanto sangue e sugo enchendo o saco. Pega ele estupi! 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 E nessa onda de tomar o suco e ficar grandão, segue a prosa dada pelo Auei, no Auei News. Porra, tua cara tá derretendo, moro? O teu ouvido já está expurgando de tantos anabolizantes. E tem um recado pra você também, hipster de merda, que trabalha em agência de publicidade e frequenta o beco do Batman na Vila Madalena. Lançamento de velho, vestimento de velho, calcinha na bundinha e usando esse tal de pereri no cabelo. Além de ator e crítico da moda, o Auei mandava ver nas artes marciais. Ensinava você a ser um exímio lutador das artes ninja. Soco na cabeceira da testa para acalmar a pula. Cabeçada dupla no pau do nariz. Comigo não tem karatê, não tem jiu-jitsu, nem kung fu. Mas além de muito trampo, o Auei gostava de relaxar no seu sítio e fazer as suas acrobacias na piscina. Esse sítio aqui é meu. Poxa, que sucesso, hein? Eu tenho ali 850 vacas, tenho uma criação de javali. Aí tem uns pigmeus do outro lado ali também e tudo, né? A vida do cara nem sempre era fácil, porque até para assaltar um banco tinha burocracia. Puta que pariu. E quem lembra quando ele atacou de traficante? É, meus caros, nunca fique devendo-o para o traficante Gildo. Tô sabendo aí, Samuca, que você pegou o mercado ali e você não pagou, meu irmão. Eu vou te botar naquele cajote. Mas é difícil, porque os cajuzinhos do cara eram viciantes. Tem uma nova novidade aqui, pra tu. Dá a melhor qualidade essa aqui, ó. Essa aqui é especial que eu fiz pra vocês. Esse é um novo cajuzinho. Esse é da nova moda. Esse é de graça pra você. E também foi o empresário da maior banda da galáxia, o Massacration. Ah, o revimento tava uma merda, tava uns colachos, morô. Ah, depois do lançamento o cenário mudou, né? A gente tá sendo bem aceito nos quatro cantos do mundo. E pros haters que odeiam a maior e melhor banda do mundo, um recado pra você, juvenil. Não tá gostando do nosso som, não? Morô, eu sou juvenil, sou inocente. O nosso negócio é headbands. O nosso negócio é barulho. O Gil também tinha um lado intelectual e até foi professor no curso de Direito. Seja objetivo. Eu não gosto de ser interrompido à toa. Voltando. A nossa aula de código penal. E quando ele saiu do Hermes e o Renato nos brindou com seus comentários maravilmágicos no seu falecido canal. O canal do Huawei. Luan Santana, meteoro é a minha pista. Ô gerente, aí. Vou te dar um tiro no joelho, maluco. Nos dois joelhos vou te aleijar. Na meia-noite, na entrada do Natal, morô. Aí, em qualquer casa que você tiver, eu tenho um presente pra você. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que você vai sair, tá? Tô de olho em você, hein. O teu negócio é isso aqui, ó. De fundo da cadeia, filha da porra. Eu tô com 30 homens fortemente armados pra matar, hein. E não quero saber de porra nenhuma de funkeiro, não. Falou? Harawin é uma das festas que deveria ser banida. É uma das festas de culto ao satanás, né? Todo Harawin aí, morô? Todo organizador de festa aí. Porra merece 10 tapas na cara e meio metro de piroca no cu. Falou? Com abóbora. E pra quem fica pistola com o começo do ano e essas porcarias de BBB, segue a mensagem. Você espenta que os outros é babaca, cara? Ó, não vem pra cima de mim com a sapatifaria não que não dá. Tu vai morrer com o teu próprio veneno. Oê sofreu um AVC e desde então estava sob cuidados do seu sobrinho, William Passos. Além disso, o Gil lutava contra dois cânceres, um na bexiga e o outro na próstata. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu nessa segunda, dia 4 de dezembro. Eu fiz um outro vídeo contando a história, uma coisa mais biográfica, a trajetória dele mesmo. E tá aqui embaixo, se você ainda não assistiu, dá uma sacada lá porque ele tá mais completão. Aqui foi uma coisa mais de relembrar os bons momentos. Com certeza é a forma como ele gostaria de ser lembrado, né? Não de uma forma triste, mas sempre através dos seus personagens ali icônicos e que moldaram toda a nossa adolescência e pós-adolescência. O Gil se foi, mas esses seus inúmeros personagens, aquele seu humor ácido e muitas vezes escrachado vai ficar na nossa memória pra sempre, cara. E tem muitas novas gerações aí que com certeza vão assistir essas pérolas aqui no YouTube e vão gostar. Vá em paz, meu velho. Um abraço. Não fique triste quando você chegar em casa e encontrar o Paulo Aipim usando a camisa que você ganhou no Natal. Aoi, qual é o poema do dia? Esse sol ilumina a minha vida. Ou quando eu olho pra você, eu esquento a minha cara. Ou sua artilha da puta! E aí E aí E aí